E aí pessoal tudo beleza aqui fala é o Igor e aqui é o Cisinho e nós somos os Pandais E galera tem que fazer mais um vídeo nesse vídeo Sim mais uma história muito bacana então galera deixa o like não esquece de comentar a hashtag então Chucky para ganhar um coraçãozinho mas galera comenta mesmo comenta a hashtag Chucky para ganhar aquele coraçãozinho É se inscreve no canal que é uma foto ativa para perder o vídeo Sim Então fica com o vídeo que tá demais e fala Ai que tédio Ai não tem nada para fazer aqui Tô cansado Tem nem o que comer aqui Só tem esse tal de Esses sucrinos aí Quero alguma coisa massa para fazer Aqui não tem nada para fazer nessa casa Essa casa da mulher maravilha Apesar de ser bonita não tem nada Não tem ninguém para matar Não tem lugar para me divertir Eu vivo aqui trancado Não aguento mais essa vida Não aguento Ai Eu quero fazer alguma coisa diferente Eu quero sair Eu quero curtir Faz tempo que eu não curto de verdade Ah Ah Hum Uma bola Essa bola me deu uma ideia Uma ideia maravilhosa Que tal Eu dizer que eu vou jogar bola E eu dar uma saídinha Hehehehe Ela vai nem desconfiar que eu vou dar uma saídinha Uma curtidinha por aí Ai faz tempo que eu não preciso disso Tô falando isso Cadê ela? Fala atrás dela Ela deve tá fazendo alguma coisa Tá calada Ah Vou comer isso aqui Ai delícia Ai Deve tá Deve tá no quarto Deixa eu ver Ai Olá Ai meu Deus do céu Tô tentando achar Onde é que tá meu brinco Check Tá procurando o que? O meu brinco O seu brinco? Sim Ele caiu por aqui Eu não quero Tava procurando Mas não tô achando Ah Pra que você quer se brinca agora? Ah Por causa que eu lembrei que amanhã Vai ter a festa do aniversário da minha amiga Ah Então você vai querer usar ele Sim É a mulher gavião Conhece? Não Só conheço mulher cobra É a mulher cobra? Ah não É a mulher aí É a mulher cobra? É Deixa pra lá Deixa pra lá Que é essa? Depois ele mostra Jack Que foi? Que é essa mulher cobra? É uma heroína aí famosa Mas se respeite meu Jack Você tá vendo a sua cara Não Eu vendo no jornal Se eu souber que você tá me traindo com alguma piranha Você vai se ver comigo seu safado Não é piranha é cobra Ou Não É Quer dizer É Não é isso que você tá falando Ai para Para de ficar fazendo gracinha Piadinha Porque senão vou dar na sua cara Eu tô até De saco cheio de você Jack O que vai acontecer com sua cabeça? Esse cabelo ficou duro desse jeito? Ai para de falar do meu cabelo Por causa que eu usei um creme Que diziam ser importado Mas acabou ficando assim meu cabelo duro Ué Tá igual do cabelo do Cisio lá do Cão dos Pandas Ah esse daqui é esse Viu Para de ficar inventando coisa Depois ele mostra aqui no Youtube E você tá fazendo o que? Entra com essa cara de tédio aí Ai Minha cara Minha cara é essa mesma Sua cara é assim mesmo? É de tédio Mas na verdade Eu tô querendo fazer uma coisinha Ai pera ai Eu tô procurando meu brinco Quer ajuda pra procurar? Quero Me ajuda a procurar esse brinco Pelo amor de Deus Que eu tô procurando meu brinco Ele caiu por aqui em algum lugar Calma ai Deixa eu entrar aqui Ai meu Deus Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Inclusive eu também tava aqui dando uma olhada Nos casos aqui da cidade Menino Você ficou sabendo da última? Não quem? Diz que tem um tal De um assassino aqui na cidade Que tá matando geral Diz que é um anãozinho pequeno É Eita Ih Já sabe quem é? Não Todo cara descobrir quem é esse anão Diz que ele era ruivo Tem uma cicatriz no rosto Eita Mas eu não sei quem é Tô tento achar quem é É sério mesmo esse negócio viu Mas você tá matando demais Ixi Eu não desconfio que sou eu Ai você desconfio que sou eu Vixe Ai dando doce pro meu lado Ô Jack Ai oi Ai eu analisando bem você Eu que? Nada não Eu tô olhando aqui O negócio Tô procurando Você é pequenininho Baixinho Eu não É Nada não Por um momento passou alguma coisa na minha cabeça Mas eu acho que Ai deve ser porque eu tô muito estressada Ai nunca na vida que você seria ele Ai Eu que? Nada não Tô pensando alto Deixa pra lá Ai Mas então amorzinho Vamos fazer o que tá assistindo Um filme de romance Hoje é um filme romântico Ah é? Assiste Crepúsculo É o que? Uma porcaria dessa Eu quero assistir uma coisa boa Assiste Crepúsculo Não Eu amo essas histórias de vampiro lobo Eu quero assistir American Horror Story Hã? O Jack tá me achando com o cara de que eu sou uma heroína Não vou ficar assistindo série de terror não Mas eu gosto Mas eu não gosto Você tem que obedecer ao que a mulher manda Vixe Isso é porque você é mais forte que eu Essa mulher é maravilha Inclusive não diga pra ninguém que eu tô namorando com você Estamos vivendo esse amor proibido Sim Com certeza Ai Eu gosto tanto de você Porque você é o único O único que até agora não me traiu É Com certeza Você é o único que até agora não me traiu Que não pense em ficar vagabundando por aí Com certeza Com certeza Mesmo aguentando seus perdos Seu fedor de boca Ai Nem me lembro disso A vergonha que você fez passar naqueles lugares Quando eu tive aquela caganeira Você é que caguinha que passa vergonha? Boa Eu que tô com vergonha Ai Então você vai pedir algumas dicas a um youtuber por aí Ah Tá Eu peço a mim Você tá precisando pra tapa esse bueiro Ou é é é Sim é Eu queria pedir uma coisa Ah Já vem Já sei até o que você tá querendo de mim Você safadinho Hã? Não é o que você tava pensando não É? Não é não? Não Ai meu Deus que vergonha Ai meu Deus Mas eu fiquei curioso pra querer Mas olha Essa coisa que eu tô querendo Eu tô querendo de mim Eu quero jogar bola Jogar bola? É Mas Mas Cheque O dia hoje nem tá pra jogar bola Entendia pra tu jogar bola Tá fazendo muito sol Tá muito quente Você vai queimar sua pele Meu docinho Você joga bola não tem sinal de dia pra jogar bola não Você quer bom? Melhor no dia de chuva Sempre faz sentido quando você joga bola É porque que você sabe que você nem gosta de ficar jogando bola É eu gosto sim Minha perna é pequena É bom pra jogar Eu corro rápido Mas você não tem estrutura Você não tem corpo pra jogar bola Você vai acabar sendo É eu vou jogar uma peladinha com minhas amig... Ô Com meus amigos Com o que Cheque? Não, não É jogar com... Pelado Vou jogar com meus amigos Ah tá certo Pode jogar bola então Mas vê se não demora Porque eu vou esperar você pra depois de um filminho de romance, viu? Viu, agarradinho Viu, agarradinho Mas essa é o meu banho Não vai ser igual o YouTube e o Igor não Fique fedendo não Viu, você tá bem Fique fedendo a bosta igual assim Viu, vai lá Vai jogar bola Tá certo Tchau Tchau E aí E aí Aí Ela acreditou Aí meu Deus do céu É muito boa mesmo Ih Acreditou Acreditou Ai agora vou aproveitar né Que eu vou poder ir lá Ela não vai me perseguir Agora vou fazer o que Vou pegar a... Hum, a chave do carro Isso mesmo Vou pegar a chave do carro 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 Agora vou curtir um pouquinho a night Porque eu sou desses Uhuuu Ai meu Deus do céu Cadê esse CHECK Será que ele já voltou No futebol Será que ele esqueceu Alguma coisa Ai meu Deus Cadê ele CHECK CHECK Será que ele tá tomando um banho Que ele não levou a bola A bola ainda tá aqui Eu não vi ninguém no banheiro Ai meu Deus, ele acabou esquecendo a bola Que burro, como é que eu vou jogar futebol E esquecer a bola Ai, eu vou pegar essa bola e vou levar até ele Ai meu Deus, ele é muito burro Meu Deus do céu Ainda bem que o carro tem GPS Eu vou saber onde é que tá a localização dele Do Chucky Ai, eu vou lá Eita Uh, aí sim Agora sim Cheguei na minha festa Agora sim, o carrão desse Todo mundo vai querer aqui me agarrar Só o carrão desse Deixa eu vir aqui Preparar, apontar E Fogo, vamos lá Oh, essa fase tá animada Aqui, é Opa, e aí gatinha, beleza gatinha? Tudo bem Toda, você brilha mais que o sol Ah, engraçadinho Opa, você tem volume, viu Eu gosto assim, quando tem volume Tudo bem Ai, vixe Você não gosta de dançando, não É E você aí? É, você é muito novinha pra estar aqui Ui, tu tupi com você Não é pra estar aqui não Você é muito pequena, viu Eu não sou não Ah, desculpa Você é novinha Desculpa aí E aí, você já viu você na casa da Granny, né É, meu chagado Sou o chagado da Granny, lembra de mim? Lembro sim Você tá fazendo o que aqui? Tô aqui contando um pouco a nátil com as gatinhas Já beijei várias hoje Eu tô aqui de boa E você? Então vem se beijou Parece que você comeu algum antes também, né Ai, fiquei sabendo que você tá namorando com a Mulher Maravilha Não, não tá sabendo nada, não Tô sim, acho que ela me contou Faz, pariguinha Acho que ela já tá distribuindo pra todo mundo já É, acho que ela é o meu fofoqueiro da cidade Você sabia não Papai, eu vou atrás dessa menina aí Pra dar uns tiros, né Pra eu aprender Ai, pra falar nisso Se a filha da Granny fica sopa vendo É, fica sopa vendo Vai ser sério, minha situação É, vai ser sério a situação Ela tá bom, pode olhar pra mim Se não vai estragar com a minha beleza É, então Tem um barulho aqui Fiquei pensando aqui E aí, Conarim, beleza? Conarim? E aí, rapaz, beleza? Fazendo o que aqui por aqui Então continua aí Tá com os amigos aí, né Tô, tá aqui curtindo a noite Com as gatinhas Cadê as gatinhas? Não tô vendo ninguém Você com ninguém aqui Só tô vendo o homem É, porque eu tô traumando aqui ainda Como é que eu vou fazer pra beijar elas Ah, entendi, entendi E você? O que que tá fazendo por aqui? Tô aqui curtindo a night também É, boa sorte aí Com essa cara de voar Tá certo Valeu a cara de sapo De sapo Ai, ai, ai Rapaz, vamos me jogar Pra uma dessas meninas E aí, tudo bem? Nunca te vi por aqui Sai daqui, bicho feio Ah, bicho É assim, é agressivo esse povo, né É o maior gosto de você, viu? Deixa eu dizer você Que sai daqui Você sai de perto de mim Ai, bicho Tá vendo o que, coisa feia? Ai, eu tô muito assustada Ai, eu lembrei de você Não é você que mata todo mundo É o que? Você que matou aquela menina Eu vou gritar Bota todo mundo, meu Deus Eu vou gritar Vou dar a faca de você, viu? Eu vou gritar Bota todo mundo Caramba, essa farinha Caramba, essa farinha Caramba, essa farinha Caramba, essa farinha Me ajuda, essa farinha Me ajuda, essa farinha Eita poxa Cadê ele? Vou pegar ele Vou arrancar a cabeça dele hoje Quero fazer essa pira É você que tá traindo ele Cadê você, Jack? Eita poxa Jack Minha cobertura, moça Minha cobertura, moça Cheque Me achou? Eita poxa Cheque, volta aqui Cheque Não Cheque, o que você tava fazendo ali, Cheque? Não, não Não, não Eu tava aqui com os amigos Os amigos queriam vir aqui Beber uma coisinha Que eu vim com eles Cheque Eu estou muito revoltada Eu não acredito nas suas mentiras, Cheque Eu não acredito É? Cadê você, Cheque? Mas, mas, mas Anca, o que foi que eu falei? Ela foi Você acredita que ela vai querer me jogar no prédio? Ai, mas ela falou que Se eu fiz Se eu fiz Se eu fiz Se ela me encontrar Se ela me jogar no prédio Olha a canela Cheque Ai Meu Deus, o que foi? Eu vou jogar você no prédio Se você Fizer isso de novo Não, não Eu me arrependo Eu me arrependo Não quero fazer isso, não Certeza que você se arrepende mesmo, né? Sim, sim, sim Olha, da próxima vez que você fizer isso Eu vou acabar com a sua raça Ai, meu Deus Que agressiva Ai, meu Deus Vamos pra casa Assistir o filminho Bora, vamos assistir Vamos lá Espero que você se respeite Ai, meu Deus Se eu depois desce Eu vou pra casa mesmo Vê que eu ganho mais Vamos lá Tchau 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 Tchau